Meu nome é Carla Ferrarini, sou zootecnista e me formei na Unesp de Botucatu. Saí de Jundiaí para prestar zootecnia e para ir trabalhar com fazendas e com esse meio que ninguém da minha família ainda conhecia. Logo no meu primeiro ano eu já comecei a trabalhar com os bovinos, né? Sempre me interessei, então desde o meu início, lá em 2003, eu trabalho com gado de corte. E aí lá para o final da faculdade, quarto e quinto ano, que eu fui me dedicar mais com a parte do bem-estar dos animais mesmo e manejo racional. Eu queria ir para o outro ramo que era a parte de consultoria, que era treinar, capacitar as equipes para que elas entendessem melhor o comportamento do animal e assim trabalhassem de uma maneira mais tranquila. E aí o que a gente fala hoje que é o bem-estar na fazenda. Não é o bem-estar só dos animais, mas sim dos colaboradores que ali estão todos os dias trabalhando com eles. Cada vez mais eu encontro mulheres no campo. E eu vim de uma formação da Unesp de Botucatu que 70% da minha turma era mulher. E muitas delas hoje trabalham no campo. Então não é só a técnica, a veterinária, a agrônoma ou a zootecnista que está lá no campo. São mulheres que herdaram as fazendas e que sim, estão fazendo um belo trabalho. Então hoje a gente escuta muito isso. E além disso, vaqueiras. Eu pude me deparar ao longo desse tempo com mulheres mesmo, que vão lá e fazem o serviço de vaqueira. E fazem muito bem. Eu acho que a gente tem uma garra muito importante. E quanto mais as pessoas desconfiam, mais a gente faz direito. Então eu acho que é o melhor. Me sinto muito realizada em trabalhar, principalmente por não ter nascido nesse meio. E a gente tem um preconceito de tudo. Um preconceito de como as fazendas lidam. O preconceito da agropecuária em si, né? Que a gente desmata, que o trabalho não é legal, enfim, que os animais não são bem tratados. E eu tenho muito orgulho do que eu faço, principalmente com essa vertente do manejo racional, do bem-estar, a ética na produção e essa produção sustentável mesmo. Que é você olhar para a área que a gente já tem aberta, que ela é muito grande, e produzir muito bem dentro dessa área. E olhando toda a sua volta. Então, olhando os pilares da sustentabilidade, né? O meio ambiente, o ser economicamente viável, né? A economia ali sustentada, que é esse meio. E a gente conseguir produzir mais. E socialmente correto, porque eu acho que as pessoas que trabalham lá dentro, elas gostam do que fazem. Para mim é uma satisfação muito grande entrar dentro dessas fazendas e me ver ali dentro, né? Eu que queria, sei lá, cuidar de cachorro, de repente estou dentro de uma fazenda, fazendo o que eu gosto e levando informações para essas pessoas. Tchau, 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 tchau Amém.